Fala galera, beleza? Vídeo novo aqui no canal e hoje o review dessa guitarra Ibanez RG 550DY japonesa. Uma guitarra que foi uma divisora de águas no mundo guitarrístico e marcou época e mudou muita coisa também em questão de design de guitarra e tocabilidade. Vocês já vão entender isso. Esse review está sendo feito agora porque o mês que vem, agora no começo do mês que vem, está chegando captadores novos para essa guitarra e aí já não estaria originais e não seria legal fazer um review com a guitarra modificada. Vamos deixar para falar dos captadores quando eles chegarem e também atendendo pedidos que não é de hoje, que muita gente pede para mim falar dela, tá? Então, vamos lá. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve agora, deixa seu joinha, seu comentário, aciona o sininho de notificação e, cara, comenta, fala o que você quiser e que eu sempre respondo e compartilha o vídeo para ajudar esse canal a crescer. Afinal de contas, aqui tem conteúdo de produção musical, luteria, eletrônica, aula de guitarra, tutorial e é tudo de graça, tá? Então, vai lá, se inscreve. Se inscreve agora, vai, não custa. É só você bater o dedo aí, ó, se inscrever e deixar seu joinha. Bom, a Ibanez, a RG 550, ou a RG, vamos falar assim da RG, não esquece a numeração dela, tá? 550, 270, 450, 470, esquece isso. Vamos falar da RG. É uma guitarra que foi, sim, uma divisora de águas e marcou a época entre anos 80 e anos 90. É o modelo de guitarra da Ibanez, a linha RG, que mais tem vertentes, ou seja, RG 270, RG 300 e pouco, 400 e pouco, 500 e pouco, 700 e pouco, e assim vai. É a que mais tem linhas diferentes do mesmo modelo, a mesma gama, mas com várias vertentes diferentes, tá? Isso porque, quando ela foi lançada, a primeira RG que foi lançada foi esse modelo de guitarra, tá? Que tá aqui comigo. Essa é uma reedição, você já vai entender, eu vou explicar tudo isso, que é fielzíssima à original. E daqui a pouco eu vou dar um close nela de perto pra vocês verem, vou mostrar tudo dela. Ela vai tá ligada, plugada, tocando, pra você entender. Mas antes de falar da guitarra, você tem que entender que um review não é pra você ter noção de timbre, tá? É pra você ter uma noção do produto, do que ele é, o que ele te fornece pra você. Porque timbre vai vir da tua mão, da sua cabeça, do seu equipamento, do seu sentimento, da tua forma de tocar. Então, review é pra hora que você falar assim, poxa, eu tô interessado numa guitarra, essa me interessou. Você já tem mais ou menos uma opinião formada do que ela pode ser e o que ela não pode ser pra você, tá? Então, sabendo disso, a gente pode prosseguir com o vídeo. A Ibanez, ela tinha uma linha nos anos 80 que chamava Hotstar, que é essa guitarra que tá aparecendo aí pra você, tá? Se eu achar a imagem delas, eu tô colocando aí pra você. Quando saiu a primeira RG, saiu em 87, acho que começo de 87, ela foi agregada à linha Hotstar também, tá? Então, o que que acontecia? A RG não chamava RG, ela fazia parte da linha Hotstar. Logo mais, ela teve um nome só pra ela que virou RG, que é essa, tá? Então, a RG 550, que é esse modelo, foi fabricado de 87 até 94, entendeu? A única modificação que teve nessas guitarras durante 87 e 94 foi os captadores. Que ela veio fabricada no começo com captadores Ibanez V1 e V2. Eu não sei direito, acho que V1 era no braço e V2 na ponte, se não me engano. Logo mais, ó, desculpa, tem um barulhinho no fundo, é que o pessoal tá fazendo uma manutenção aqui fora, então, às vezes, o microfone capta. Depois, em 94, no último ano de fabricação, eles colocaram os captadores com um pouquinho mais de ganho, que mudou pra V8 e V7, tá? Mas, enfim, era quase a mesma coisa. Foi a única modificação que teve. E por que que essa guitarra foi uma divisória de águas? A Ibanez tinha em mente em criar uma Super Stratocaster, a famosa Super Strato. Esse termo é muito conhecido no mundo guitarrístico, se você pesquisar, você vai ver. A Stratocaster, como a gente conhece, é uma guitarra que não tem microfinação, ela não tem trava, você pode pôr uma tarraxa com trava nela, mas na época não tinha, era o NUT normal, tarraxinha legal, aquela ponte que é um trêmulo só, ela não vai pra trás, ela é só pra frente, você pode até deixá-la um pouquinho flutuante, mas ela não é uma microfinação, não é um sistema Floyd Rose, tá? Ela vinha com três captadores single coils e vinha com um botão de volume e dois de tonalidades, né? A Stratocaster é uma chave seletora de cinco posições e alguns modelos no braço, vinha com 21 trastes ou 22 trastes no máximo, tá? No máximo. Então a Ibanez teve a ideia de, naquela época que tava na moda a fritação, os caras tocando muito rápido, muito técnico, eles queriam fazer uma guitarra do modelo tipo Stratocaster, só que com design diferente e mais elaborada. Mas é que na época era uma coisa futurista pensar em fazer algo mais moderno. Então o que a Ibanez fez? Primeira coisa foi fazer um braço com 24 casas, duas casas a mais, atingindo duas oitavas por completo, tá? Que no caso da Stratocaster, ela não chega a duas oitavas por completo, essa daqui chega, começa em Mi e termina em Mi. Legal. Depois foi aí o inserimento de dois Rambukins. Depois, obviamente, o sistema Floyd Rose e o design que a gente vê, que é um pouco diferente do escudo e tal, e a chave seletora de cinco posições também, igual da Stratocaster, a única diferença é que ela tem um botão de tone pra todos os captadores, ela não tem dois separados. Eu mesmo nem uso esse botão de tone, ele sempre fica aberto. A ideia era fazer isso. E aí o que aconteceu? A outra modificação que foi crucial pra época, que até então as guitarras, elas vinham com o braço, o raio da escala, ele era mais arqueado, igual da Stratocaster, igual da Les Paul, da SG. É legal? É legal. Tem gente que prefere ele mais arqueado, eu também gosto. Só que aí a Ibanez pega e faz um braço um pouquinho mais reto. O que isso possibilitou? Uma ação de cordas mais baixa e uma tocabilidade mais fácil pra quem quer tocar mais veloz, mais tecnicamente. Então isso já foi assim, a primeira coisa que modificou na guitarra ficou cordas baixas e braço mais reto. Facilitou muito pra pessoa tocar com velocidade. Depois a parte de trás do braço, que ele veio mais fino, em relação a Stratocaster, que ele é mais redondo, né? Assim como da Les Paul, ele é mais fino e ele é um pouquinho achatado aonde vai o dedão aqui atrás. Depois eu vou mostrar. Isso forma um conforto a mais pra quem quer tocar mais veloz, tá? Os traços dessa guitarra são jumbos, não é aquele jumbão gigante exorbitante. Tipo, eu tenho aquela jean roxa que eu sempre apareço nos vídeos. Aqui lá tem um jumbo bem grande, é diferente. Esse aqui é jumbo, mas ele é tipo maior que o traço de uma Stratocaster, mas não gigantão. Acho que é um tamanho ideal pra um traço. É muito precisa a construção dessa guitarra, até porque ela é japonesa, tá? Então, assim, qualquer regulagem de oitavas que você faz fica muito preciso, mas muito preciso mesmo, porque ela é muito certinha. Não trasteja, veio de fábrica do jeito que veio, ficou. Nunca precisei fazer retífica de traço. Só oitavas, essas coisas, quando eu troco corda, que eu checo e arrumo. Ela vem com tarraxa Gotoh de fábrica, o que, na minha opinião, é legal, agrega valor pra guitarra, mas como ela tem micro afinação, praticamente não faz muita diferença. Mas é um luxo extra pra guitarra e agrega valor, né? É uma guitarra bacana. Enfim, tarraxa Gotoh, trace jumbo, o braço é feito em maple, a escala também, e ela vem com dois captadores V7 e V8 da Ibanez. Já vou falar os prós e os contras dos captadores depois que a gente comece a tocar. E ela vem com uma ponte sistema Floyd Rose, é de pró da Ibanez, que é uma ponte muito confiável, que foi um diferencial pra época também. Quando ela saiu com essa ponte, era uma ponte muito confiável, vocês já vão ver que ela não desafina e é legal pra caramba, não há necessidade de você trocar essa ponte. Já toquei em outras Red Pros da Ibanez, que não eram tão confiáveis como essa, mas normalmente é boa no geral. Mas essa em específico é diferenciada, ela é legal pra caramba, tá? Um botão de volume geral, um botão de tone geral, uma chave seletora de cinco posições, que faz aquela ligação básica, braço, meio, ponte, depois ponte e meio e braço e meio, tá? Ah, o que mais que ela tem de diferente? Ah, o corpo é feito em madeira basswood, você vai falar, mas a madeira basswood é uma madeira barata. Ela não é que ela é barata, mas ela é uma madeira muito boa pra fazer instrumento musical. A Gibson usa basswood, um monte de marca usa basswood, porque ela é uma madeira, ela é um pouco pesada, tá? Uma guitarra um pouco pesada, mas isso é porque a madeira é legal e ela tem um sustento muito bacana, a guitarra. Na parte de trás, ela é normal, né? Não tem muito o que mostrar atrás da guitarra, uma guitarra comum, assim, desse modelo. Aqui você tem acesso ao jack, se você precisar fazer uma manutenção, as molas, as coisas da alavanca aqui atrás pra você regular. Aqui ela tem a placa dela aqui, que vem escrito Métiapa, tal, o modelo da Ibanez e piriri pororó. E o braço dela, e o Redstock, com as tarraxas pretas, né? Gotó. Então é isso. Ah, e aqui tem a numeração dela também. Não sei se dá pra ver aí. Enfim, essa é a guitarra. Ela vem, você... Essa daqui é uma reedição. O que que acontece? Em 94, parou de fabricar essa linha de guitarra, e acho que em 2017, 2018, não sei, acho que em 2017, a Ibanez voltou a fabricar a Ibanez RG 550 em algumas cores, que eu já vou falar quais são, a linha Genesis Collection. Ou seja, pra quem queria ter aquela guitarra, que agora não tem mais acesso, difícil demais se encontrar uma guitarra dessa original da época, você pode comprar ela. Ou, ao menos, poderia. Ela vinha na cor, eu deixei anotado aqui, azul, que depois da amarela foi a que eu achei mais legal. É a cor preta, a cor amarela, a cor roxa e a cor vermelha, tá? Ah, o que mais? Da original, em relação a essa, a única coisa que mudou foram os captadores, entre aspas, porque, na verdade, ele não mudou. Como eu disse, ela foi inicialmente lançada com captadores V1 e V2 da Ibanez, e no final da produção, em 94, se tornaram V7 e V8, que era um pouquinho mais forte. Na reedição da guitarra, foi escolhido voltar com V7 e V8, tá? A última produção da linha em 94. Então, não é uma diferença fazer a parte da linha, só escolheram V7 e V8 e colocaram ele aqui na guitarra. Então, a guitarra é essa, feita no Japão. Eu achei muito legal, é uma guitarra que eu queria há muito tempo, e agora a gente vai ver ela funcionando, e eu já volto dando os prós e contras do que eu achei, tá? Da guitarra, está indo para o meu rack, que está aqui atrás de mim, não sei se dá para você ver. É um Digitec, um GSP-21, de 1991, um rack antigo já. Nele, ele está fazendo o papel como se fosse um pré-amplificador. No caso, ele é transistorizado, ali tem um distortion, um delay, digamos assim, e um reverb. Dele está indo para o meu PC, que no caso, é a interface de áudio primeiro, depois o PC. Ali tem um simulador de Marshall JCM, que está simulando o amplificador, a potência no caso, e o Impulse Response, que está fazendo o papel de uma caixa 4 de 12, com 4, eu estou falando de Celestion, da Marshall também. eu vou deixar ligado no captador da Ponte, e é uma guitarra que tem uma tocabilidade incrível, como eu estava dizendo. né? Capitador do braço. A alavanca dela funciona muito bem, não desafina. Pode ver que as cordas estão todas frouxas, ó. Continua afinadinho. O review não é para você formar uma opinião sobre timbre, é para você formar uma opinião sobre o instrumento, tá? Essa guitarra, o que acontece? A única coisa que eu achei que ela deixou a desejar, mas isso não é pela guitarra, é pela época, tá? Foi a parte elétrica, os humbuckings, principalmente o da ponte. Nesse vídeo em questão, você não consegue perceber isso muito, tá? Quem vai sentir isso é quem está tocando, quem está ouvindo não sente. Eu achei que o captador, principalmente da ponte, ele é fraco demais de ganho. Eu não estou falando de som pesado, porque essa guitarra, eu uso ela para tocar qualquer som, tá? Eu não... Tanto que eu coloquei, eu comprei mais dois captadores para colocar nela e eles não são, assim, de extremo alto ganho. Mas o que que acontece? Eu achei que falta um pouco de ganho nos captadores da ponte e no captador da ponte e ele fica um pouco abelhudo, principalmente quando está ligado direto no amplificador. Ele fica despontado, assim, muito abelhudo e falta um pouco de ganho. Mas isso não é culpa da guitarra nem da marca, que na época era assim. Até porque a de Marzio, ela foi a primeira marca de captadores a lançar captadores de reposição, de você comprar ele fora do instrumento. Antes disso, não existia. Isso foi feito no final dos anos 70. Então, não existia a possibilidade de você trocar captadores da guitarra. Você comprava, ela vinha aquele e acabou, tá? Então, era isso. Para a época, era legal. O captador do braço nos satisfaz. Mas, como eu disse, eu achei que deixou a desejar um pouco o captador da ponte. Falta um pouco de ganho para os dias de hoje. Falta um pouquinho. Mas não é nada assim que uma pessoa vai falar nossa, não dá para tocar com ela. Eu estou com essa guitarra desde 2018, eu estou com ela. faz bastante tempo, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 anos e eu nunca troquei os captadores. Eu resolvi trocar agora. Inclusive, eu vou fazer um vídeo dedicado ao assunto que a pessoa quiser, tá? É claro, tem que ser no contexto do canal, para quem adivinhar quais foram os captadores que eu comprei que vão chegar agora no começo do mês. Eu vou fazer um vídeo da instalação deles e o review deles depois. Eu comprei um par de captadores, um para o braço e um para a ponte. a gente tem que adivinhar a marca ou o modelo. Quem acompanha o canal sabe que não vai ser difícil adivinhar, tá? Sabe de que marca eu gosto e o que eu vou pôr aqui. Já até deixei uma dica ainda sobre a marca. Eu quero ver, se você quer ver, acertar o modelo. Eu não vou pedir para acertar a cor porque aí é demais, mas eles não vão ser pretos também. Eu vou dar uma colorida na guitarra. Enfim, a única coisa contra que eu acho que ela teve foi isso, mas não é nada demais. Você pode trocar os captadores ou pode manter eles se você não for um cara que quer tocar heavy metal extremo. Até porque ela acha que ela não é uma guitarra para um heavy metal extremo, tá? Enfim, é uma guitarra versátil, você consegue tocar qualquer som com ela. Não é uma guitarra que você vai comprar e vai tocar blues com uma guitarra com microafinação. Até visualmente acaba não pegando bem, apesar de eu não ter esse preconceito. Mas ela é uma guitarra que você toca qualquer coisa com ela. ela é bem versátil mesmo, tá? Então, na minha opinião, é nota 10. Eu já conheci a guitarra e eu queria ter comprado ela. Assim, se você gosta de guitarra com microafinação, beleza, cara. Você vai ficar legal. Você vai gostar dela, tá? Bom, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Se inscreve, deixa seu joinha, seu comentário, faz a pergunta que você quiser e tamo junto.